Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Através do louvor, através da palavra, Senhor Que possamos receber mais de Ti nesta noite, Senhor Mas que também possamos prestar a Ti o nosso culto Com o nosso melhor, com tudo o que temos e tudo o que somos Em nome de Jesus, amém Pode se assentar Essa semana eu passei semana inteira doente, sem voz Não pude gravar os vídeos, fazer os emocionais E por que eu estou falando isso? Porque independente das circunstâncias que a gente vive Do momento que a gente vive A gente deve louvar a Deus em todo o tempo Então eu não sei, talvez pelo que você esteja passando Um momento de enfermidade, um momento difícil Um momento que talvez você não veja mais saída Mas em todo o tempo, louve ao Senhor Porque como cantamos aqui nesta noite Deus é fiel em todo o tempo E se Ele é fiel em todo o tempo Nós vamos louvar a Ele em todo o tempo Quantos aqui vieram pra louvar a Deus hoje? Glória a Deus, aleluia Nesta noite eu gostaria de conhecer Você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez Puder dar um sinal assim com a sua mão Glória a Deus, sejam muitos bem-vindos Essa igreja ama você Você é bem-vindo pra vir quando quiser